Em uma floresta mágica, vive uma família de bruxas! E todas são meninas! Essas feiticeiras poderosas são capazes de coisas incríveis! Vamos fazer alguma mágica acontecer apenas em Lalilu! Como a maioria das bruxas, Elga adora cor preta! Use moldes pra fazer duas metades de um pion! Conecte com uma costura e experimente! Costure a saia assim! E coloque na boneca! Faça mangas de tule verde! Elas serão do comprimento do chão! Elga parece tão misteriosa com elas! Faça parte de uma saia de tule preto! É o vestido perfeito pra nossa bruxa! Decore o corte e os braços com tatuagens temporárias! O que esses cívulas significam? Há um amuleto mágico em seu pescoço! E pulseiras vintage nos pulsos! Use glitter pra desenhar símbolos antigos em suas mãos e rosto! Elga é uma bruxa autodidata! Ela invoca os poderes da natureza pra tornar sua magia mais forte! A bruxa decidiu tirar um dia de folga! Finalmente! Posso deitar e relaxar! Agora ela pode procurar novas receitas de vassouras e venenos pela internet! As bruxas também adoram fazer compras! Quem tá aqui tão tarde? Ai, não! Provavelmente é um cliente! Mas eu não organizei nenhuma reunião hoje! Será que me escondo embaixo da cama? Hum, não! É mais fácil pra uma bruxa se transformar em um gato! Ai, parece que se foram! Quase fui flagrada! Faça uma bolsa para cartas de tecido atlético vermelho! Junte as duas metades com uma costura e puxe uma renda! A bolsa tá pronta, mas cadê as cartas? Uma pilha completa de cartas de tarô está chegando! A outra bruxa de Elga veio visitá-la! Isso é uma emergência! Você pode me dizer onde tá meu gato? Meu tabuleiro Yaja não sabe! Não se preocupe! Vou fazer uma leitura e já vamos descobrir! Ai, tá tudo certo! Outra bruxa pegou seu gato, viu? Ela deu a ele comida de gato encantada com erva de gato! E você precisa limpar seu tabuleiro pra que ele volte a funcionar corretamente! Muito obrigada! Junte dois anexos para miçangas! Coloque uma grande bola de vidro em um suporte! Adicione respingos com uma pistola de cola quente e cubra com tinta acrílica prateada! Você pode ver o futuro com essa bola mágica! Ou você também pode usar como Skype! Elga usa uma bola mágica pra bater papo com a amiga! Velma! Você não vai acreditar em quem eu vi hoje! Ruth! Seu gato desapareceu e ela não pode fazer nenhum feitiço sem ele! Você pode imaginar pra onde ele foi? Fiona pegou ele! Eu também tô chocada! E o seu tabuleiro Yaja tá quebrado! Acho que é por causa daquela sessão que ela teve! Nem todos os espíritos são amigáveis, afinal! O gatinho pede uma coleira com guia! Como você pode dizer não a ele? Corte um cordão e puxe uma borda por uma miçanga! Sua dona vai segurar a guia! Decore a gola com estraço! E decore o gato também! Elga se distraiu de sua leitura por algum ruído! Era um gatinho correndo tão rápido que ele ficou todo enrolado na coleira! Miau! Vamos dar um passeio! Ah! Você é tão engraçada! Não é um galho normal! É um bastão mágico! É coberto por uma tinta acrílica bronze e decorado com cristal! Cubra os pontos de fixação! Adicione mais bronze e prenda uma caveira decorativa! Cada cabo é encantado! Ninguém usaria roubá-lo agora! Elga está prestes a fazer uma poção mágica quando ouviu a voz de alguém! Ei, bruxa! Sonhei com uma nova poção recentemente! Ah! É você! Não tenho certeza se eu quero experimentar! Da última vez, seu feitiço quase destruiu nossa casa! Não seja boba! Como você vai se tornar a bruxa mais poderosa sem tentar novos feitiços? Ok! Mas sem surpresas dessa vez! O bastão mágico imediatamente voou e apareceu em sua mão! Um golpe! Outro! Há uma verdadeira magia acontecendo aqui? Que agora a névoa comece a subir! E que duas vezes eu não tenho o que pedir! Para que os poderes mágicos possam surgir! Dessa vez, a equipe fez o seu trabalho! Precisamos anotar isso no nosso livro de poções! Outro item importante para uma bruxa é uma capa de invisibilidade! Meça o comprimento e costure uma longa capa de veludo! Podemos fazer um capuz com duas peças! Precisamos tornar a cabeça invisível também! Adicione tiras feitas de cordão de ouro! Eu não posso acreditar! Essa capa pode esconder qualquer um! Ah! Não havia ninguém aqui! Elga se esguirou pela floresta para coletar alguns cogumelos para sua poção! Shhh! Eles se parecem com cogumelos venenosos? Mas na verdade eles são mágicos! E só uma bruxa sabe onde encontrá-los! Você pode apenas encontrar alguns cogumelos como esse! Até uma bruxa experiente pode confundi-los com cogumelos venenosos! Mas eu sou má profissional! Elga colocou os cogumelos em uma cesta e desapareceu na floresta! Podemos transformar esse panda de brinquedo em um urso! Mesmo sem nenhum feitiço, claro! Vamos usar tinta acrílica, uma esponja e pincéis! Cubra o corpo com tinta acrílica! Desenhe um novo rosto! Uma lua apareceu na barriguinha do urso! E as estrelas brilham também! Que animal é esse? Eu não tinha visto ele antes! A filha mais velha decidiu tentar um novo feitiço complexo! Transformar um gatinho em um urso! Isso é um desafio! Ocus pocus! O urso parece ótimo! Mas não havia força suficiente para mudar seu pelo! Ah, parece fofo de qualquer maneira! A mãe bruxa está tão feliz que o feitiço teve sucesso! Eu estou tão orgulhosa de você! Que urso fofo! Quem é esse bebê? Vamos encontrá-la! Ela tem olhos verdes como uma bruxa de verdade! E ela também tem cabelos ruivos! Sem dúvida! Ela é filha de Elga! A bebê está puxando a fita! Vamos fazer uma roupa para ela! Sele as bordas e faça um vestido! Adicione uma camada de tule verde! Decore o vestido com miçangas verdes e brancas! Isso realça seus olhos! As bruxinhas são cercadas por árvores e criaturas da floresta desde cedo! Um esquilo, um coelho, uma coruja, um veado... Todos vivem em paz uns com os outros! As irmãs estão conversando em um banco! A mais jovem estava olhando para os pássaros e acidentalmente caiu de costas! Essa é uma boa ideia! Deitar na grama e observar as nuvens! Mas meus amigos da floresta também querem brincar? Como você pode dizer não a essas bolinhas fofas? Faça uma capa de tecido brilhante! Deixe-me ajudar a dobrá-la! Páginas cuidadosamente projetadas ajudarão a armazenar todos os feitiços e receitas! Existem muitos! Cole as páginas! Pinte o interior da capa de preto! Há um símbolo de bruxa mágica na frente! Com quais símbolos as páginas são decoradas? Só uma bruxa de verdade pode entendê-los? Podemos fazer uma chaleira estável com a metade de uma bola de plástico! Pinte a base de preto! Mergulhe as bordas em glitter! E faça as alças de arame com strass! Eles se parecem com bigodes de metal de um dragão! Adicione pernas firmes! Feitiços claramente escritos e uma chaleira firme são essenciais para fazer qualquer magia com sucesso! É hora de fazer uma poção para feitiços futuros! Para começar, vamos verificar o livro de poções mágicas! Vamos ver... Vamos ver... Cinco gotas disso... Esqueci os outros ingredientes! Ok! Uma pitada disso... Mexa... Essa é a receita certa! Use um galho da árvore mais distante da floresta e um galho decorativo com frutas! Podemos fazer uma vassoura! Cubra com tinta acrílica! O cabo é coberto com purpurina! Adicione penas de pássaros exóticos! E um ponto de fixação com alça é decorado por uma flor de metal e miçangas de esmeralda! Depois das poções, tudo ficou uma bagunça! Precisamos limpar tudo! Aqui está a vassoura! A filha decidiu limpar, mas a sua mãe a impediu! Isso não é uma vassoura normal! Deixa eu te mostrar! Após algumas instruções da mãe, a filha conseguiu subir na vassoura... E até voar pela floresta! Corte pedaços para uma lanterna de papel de espuma texturizada! Cole as peças! Coloque uma lâmpada LED dentro! Faça a superfície parecer mais velha e adicione algum glitter! A bruxinha adora caminhar pela floresta à noite! Mas ela sempre leva uma lanterna para a casa escurecer! A noite chegou! Graças à luz da lanterna, a bruxinha sempre encontrará o caminho de casa! Ela ficou feliz em conhecer as criaturas da floresta! E elas a amaram também! É hora de ir! Minha mãe está esperando por mim! Você gostou das aventuras das nossas bruxinhas? Deixa seu like e se inscreva no nosso canal para mais ideias de bonecas mágicas! Deixa seu like e se inscreva no canal para mais ideias de bonecas! Deixa seu like e se inscreva no canal para mais ideias de bonecas! Deixa seu like e se inscreva no canal para mais ideias de bonecas!